Olá, muito bom dia pra todo mundo! Estamos no ar com mais um primeiro Impacto Interior, agora pontualmente 11 horas. Obrigado toda a família da nossa região, 202 municípios ligados com a informação. Você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. A gente já vai com a informação ao vivo. É esse o nosso carro-chefe. Os bombeiros fazem buscas por um homem desaparecido na represa de Monte Aprazível. Nós estamos ao vivo com a nossa equipe de reportagem. Está lá a Larissa Cruz, tem todas as informações pra gente. Está aqui na janela da notícia como é que estão as buscas, alguma informação, quais são os detalhes da notícia. Bom dia! Eu estou com um probleminha aqui no retorno, mas eu consegui entender o que você perguntou. Olha, as buscas é por um rapaz de 19 anos. Ele chama Davi Garcia Lazzarini. Nós conversamos agora há pouco com a tia dele. Ela explicou que tem um vídeo aqui dessa região da represa de Monte Aprazível, onde aparece esse rapaz andando por aqui e entrando pelo mato. Aí a imagem, enfim, se encerra por conta das árvores. Não dá pra saber se ele realmente entrou na represa ou se ele seguiu o caminho. Por isso, a família está bastante apreensiva em busca desse rapaz. A gente tem imagens, essa imagem, e também temos fotos. Porque caso alguém tenha visto, tanto aqui em Monte Aprazível ou na região, esse rapaz andando, né, por aí, avisar a família, entrar em contato com a gente também. Mas a situação é o seguinte, neste momento, a polícia e o corpo de bombeiros estão fazendo buscas aqui na represa. Estão fazendo ali, né, um mergulho pra ver se encontra alguma coisa. O que foi encontrado desse rapaz? O celular, um chinelo, e que estava aqui na beira da represa. Mas, segundo o que a polícia informou ali pra tia, né, desse rapaz, existe um vídeo, né, esse primeiro vídeo, por volta da 1h20 da manhã, que eles teriam entrado aqui na represa, e um outro registro, teria um outro registro deles saindo pelo mato, por volta da 1h40 da manhã. Então, realmente, a polícia está fazendo, e o corpo de bombeiros estão fazendo buscas aqui pela represa, pra ver se encontra alguma coisa. E também fica aí o pedido pras pessoas, né, caso tenha visto algum rapaz parecido, alguém andando, tanto aqui por Monte Aprazível, ou em alguma área rural, que realmente avise, né, avise a família, entre em contato, Sandro. E nós estamos por aqui, nós vamos continuar acompanhando esse caso, pra entender o que teria acontecido. E eu volto a repetir o nome do rapaz, é Davi Garcia Lazarina. A família está realmente muito preocupada, os pais deles, os pais estão fazendo buscas aí, em áreas rurais, Polônia, e tanto aqui também, em Monte Aprazível, pra tentar alguma pista desse rapaz, Sandro. Olha, o que a gente está vendo aí, no vídeo, né, da câmera de segurança, que foi, imagem que foi cedida pra nossa equipe, mostra aí o rapaz seguindo na área mais iluminada, e entrando sem nenhum, nenhuma tentativa ou pensamento, ah, eu vou por aqui, eu vou por ali. Não, ele entrou, né, parece que já tinha um caminho feito por ele. Mas, né, ele pode ter saído da mata em outro ponto, onde não tem câmera de segurança, né, o momento é de muita apreensão, né, os pais, todos os familiares, bastante apreensivos, por isso aí a tentativa do Corpo de Bombeiros de buscar esse rapaz, é lógico que outras frentes também estão buscando aí informações, o possível paradeiro dele, né, objetos pessoais que foram encontrados, ele pode estar ali, pode, mas pode estar em outra área também, né, é difícil a gente fazer qualquer afirmação, até porque a expectativa aí de encontrá-lo são e salvo. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros, lá em Monte Aprazível, nós estamos vendo aí toda a tentativa, né, para encontrar esse rapaz de 19 anos. Coloca de novo a imagem, Luizinho, para mim, da imagem do circuito de segurança lá, mostrando esse rapaz caminhando pela rua, né, de repente, ele vira à esquerda e vai no sentido da mata aí, mais ao fundo, a represa municipal lá de Monte Aprazível. é, o Larissa, é, quantos, quantos homens aí do Corpo de Bombeiros estão, é, nesse, nesse trabalho de buscas deste rapaz, né, familiares estão por aí, eles, eles relataram, se o rapaz estava passando por um momento difícil na vida, havia alguma informação a respeito disso, para que ele pudesse sair assim de casa, sem dar notícias? Olha, Sandro, tem homens, tanto do Corpo de Bombeiro, quanto da Polícia Militar aqui de Monte Aprazível, né, fazendo essas buscas, teve um rodízio, passou mais homens por aqui, mas as buscas aqui continuam, tem o pessoal do mergulho, né, os profissionais aí do mergulho, para tentar buscar alguma pista desse rapaz. Aqui está a tia da vítima, da vítima não, desculpa, do rapaz que está desaparecido, está a tia dele por aqui, que foi quem conversou e quem passou para a gente essas imagens, recebeu essas imagens, e como eu disse, o Sandro teria uma outra gravação, um outro vídeo mostrando a saída desse rapaz. Nós estamos em busca desse vídeo para realmente confirmar se existem essas imagens, e o que a tia informou para a gente é que ele mora aqui na região da represa, né, a família mora aqui, uma rua aqui para cima dessa represa, e realmente está todo mundo muito apreensivo, justamente porque ele era um rapaz tranquilo, e é um rapaz tranquilo, né, não teria muito o porquê de estar por aqui 1h20 da manhã, então realmente a gente segue nesse caso, a gente vai ficar por aqui para tentar atualizar, né, para o pessoal de casa, e também para quem mais uma vez viu esse rapaz em algum local, passando por algum local, ele está descalço provavelmente, talvez desorientado, então se alguém viu realmente entrar em contato, avisando, né, a família, Sandro. Tá certo, ó, atenção Monte Aprazível, atenção cidades vizinhas, o pessoal aí da chácara, sítios, fazendas, inclusive pode deixar o nosso telefone, o nosso WhatsApp aí na tela, se alguém tiver alguma informação, de repente a pessoa, né, saiu de si, está desorientado, e foi visto em algum local, até precisando de ajuda, então, ó, tá aí o nosso WhatsApp, se você tem informações, pode repassar para a gente, ou diretamente para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, tá bom? Todo o nosso apoio à família aí, a gente vai continuar acompanhando essas buscas e tentativa de localização desse rapaz de apenas 19 anos, que está desaparecido lá em Monte Aprazível. Obrigado, Larissa, pelas informações, a gente continua ao vivo aí, qualquer informação nova, você traz para a gente. A bandidagem não tem limite, uma mulher de 30 anos procurou a central de flagrantes e disse que estava na garupa da moto do irmão, seguindo pela avenida Mirassolândia, Zona Norte de Rio Preto, perto do cruzamento com um linhão, uma outra moto com dois ocupantes, começou a fazer zigue-zague na pista e jogou a moto em cima das vítimas. Eles quase caíram, mas conseguiram se equilibrar, escaparam do acidente, mas quando pararam a moto, perceberam que tinham sido furtados. Os criminosos levaram a carteira e o celular da vítima. Imagine só que audácia da bandidagem, e o pessoal em pleno movimento, nem estão mais tomando cuidado de parar as pessoas, quer dizer, poderiam ter, além do furto, ter causado aí um acidente grave. A gente continua acompanhando esse caso, viu? E daqui a pouquinho nós vamos falar de uma rodovia bastante utilizada, tenho certeza, é uma grande avenida aqui de São José do Rio Preto e outras cidades vizinhas também, o tráfego intenso, BR-153. Motoristas desta importante rodovia denunciam a paralisação de obras para a melhoria da via. Um telespectador, inclusive, que passa por um desses trechos diariamente, afirma que pelo menos há dois meses não vê movimentação de trabalhadores. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Nossa equipe esteve lá no local, está acompanhando, vai mostrar ao vivo. Quem está lá, Carla? Joyce Cremonese. É isso mesmo, Sandro. Nós percorremos alguns trechos da rodovia BR-153 e constatamos que, de fato, as obras estão praticamente paradas. Já, já, a gente traz mais detalhes sobre esse assunto. Está certo, Joyce. Muito obrigado, viu? E é uma rodovia pedagiada, né? Tem um investimento ali, a gente quer saber. É esse o questionamento desses motoristas que passam lá diariamente, porque são melhorias importantes para o tráfego nesta rodovia. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, ouviu? E olha, três pessoas morreram em um grave acidente entre uma moto e um carro na noite de sábado na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Pauliceia. A terceira vítima só foi encontrada horas após a batida. Vamos ao vivo agora com a Jéssica Tábuas, que traz todas as informações para a gente. Bom dia, Jéssica. Como é que foi esse acidente, hein? Oi, Sandro. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, como você disse, esse caso aconteceu no sábado à noite. A polícia rodoviária recebeu a informação de que um casal que estava em uma motocicleta havia se acidentado na rodovia. E chegando ali no local, a polícia constatou de que um carro teria batido, então, na traseira dessa motocicleta em que o jovem estava. E esses jovens, o casal, né, esses jovens acabaram perdendo a vida por conta do impacto da batida. O jovem de 19 anos que estava dirigindo a moto acabou morrendo no local e a passageira, uma jovem de 17 anos, chegou a ser socorrida, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Com isso, após esse acidente, Sandro, a polícia não encontrou a motorista do carro ali no local. O carro foi periciado, todo o local passou por perícia, mas a polícia não encontrou a motorista do veículo que teria sido, né, quem provocou esse acidente. Então, em um primeiro momento, numa primeira versão, a polícia, então, registrou ali no boletim de ocorrência que a motorista do carro teria se evadido do local do acidente sem nem mesmo ter prestado socorro às vítimas. horas depois, isso no domingo de manhã, a polícia recebe um chamado, Sandro, dizendo que foi encontrado ali na rodovia o corpo da motorista desse carro. Familiares estranharam, né, o sumiço dessa mulher após o acidente e decidiram ir até ali na rodovia. Então, pouco tempo depois, depois das buscas, os familiares acabaram encontrando o corpo dessa mulher de 29 anos. então, que na verdade não tinha se evadido do local do acidente como a polícia imaginava. E sim, com o impacto da batida, ela foi arremessada para uma mata próximo da rodovia e acabou morrendo sem nem mesmo ter conseguido um socorro, um atendimento médico, viu, Sandro? O casal de jovens foi enterrado ontem em Pauliceia e a mulher de 29 anos foi enterrada hoje cedo em Panorama. Que triste, né, que acidente gravíssimo. Olha, as nossas estradas, todas elas são perigosíssimas. Com pistas duplicadas, pistas simples, né, estradas aí vicinais ou não, federais, estaduais, todas elas são muito perigosas. A gente tem que andar com muito cuidado. Agora, você disse que ela foi encontrada numa área de mata, né, ela pode ou ter sido lançada, Jéssica, que é isso daí que também tem que se apurar, ou então ela pode ter saído do veículo, eu não sei a dinâmica do caso, né, mas ela pode ter saído ferida em busca de ajuda porque a pessoa sai desorientada e de repente ter caído lá e infelizmente não ter dado tempo aí de alguém ajudá-la, né. Lamentável esse caso, que triste, né. Imagina só, a pessoa só ser encontrada no dia seguinte, bom, a gente vai ficar acompanhando esse caso sempre lamentando os nossos sentimentos aí aos familiares de todas as vítimas, acidente gravíssimo como que a gente está vendo aí, né, envolvendo um casal de motociclistas e a outra motorista do carro. Gente, cuidado, hein, estradas são perigosíssimas, a gente tem que ter muita atenção e é lógico, a perícia agora para determinar o que pode ter acontecido. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. Qualquer outro assunto, a Jéssica volta porque a nossa equipe está espalhada pela nossa região, somos os caçadores de informações. Olha, um homem de 18 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio ontem no bairro Solo Sagrado aqui em São José do Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, um carro preto com cinco pessoas passou, já efetuando disparos na direção do jovem que foi atingido na perna e em um dos braços. Ele foi socorrido e encaminhado a UPA Norte e passa bem. Um dos suspeitos foi identificado pela vítima e agora a Deick investiga o caso. Possível motivação disso? Possivelmente se ele reconheceu, quer dizer que não era um outro alvo, era ele mesmo. agora tem que saber o porquê disso, alguma desavença, alguma questão particular aí, a gente vai continuar acompanhando isso aí. Poderia ter morrido, hein? Olha só, que caso absurdo aqui em São José do Rio Preto. A gente está só no início do nosso programa, agradecendo sempre a sua companhia, mais uma semana você vai ficar com a gente, né? Vai ficar com a gente até sexta-feira. Ô, que bom! Você que está trabalhando, você que está preparando o almoço da sua amiga, já está almoçando, você que está no comércio, no restaurante, aí na indústria, vamos juntos, tá bom? No consultório, no hospital, onde quer que você esteja, faça companhia para a gente. E você pode participar também, dando a sua sugestão para as nossas equipes de reportagem. Tem uma reportagem aí que você gostaria que fosse exibida, fosse feita aqui pela nossa equipe competente aqui do SBT Interior? Então mande para a gente através do WhatsApp 17981278656. Denúncia, reclamação, vídeos flagrantes, participe com a gente ou até mesmo uma mensagem aqui, tá bom? Mande sua foto também. 11 horas, 15 minutos. Vamos fazer o seguinte? Vamos para um rápido intervalo comercial? Na sequência, a gente vai falar sobre dois homens que foram presos por tráfico de drogas com mais de 90 quilos de maconha. Rodovia Prefeito Jorge Bacild Alver em Rancharia. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, agora 11 horas, 18 minutos. Você está aqui no SBT Interior agradecendo a sua companhia. Aquele abraço carinhoso, gostoso, do seu amigo de todos os dias, Sandro Pires e toda a equipe competente que faz aqui o jornalismo do SBT Interior. Olha, aviso aí para quem está vindo aqui para São José do Rio Preto, cuidado com as estradas. Tempo fechou aqui, está chovendo forte, segundo informações aqui da nossa equipe, que a hora que eu entrei aqui não estava tão pesado assim. Tempo fechado, mínima 22, máxima 27 graus e tempestades isoladas com trovões. O que mais, Carla? Vento, vento forte, vento forte. É que o seu áudio aí no ponto está difícil para entender aqui, Carla. Mas, olha, a gente está vendo ali a imagem, né? Bastante chuva, olha só a região central de São José do Rio Preto, bairros Boa Vista, a gente vai passeando com a nossa câmera instalada no alto da Torre do SBT Interior, aqui próximo do aeroporto, Avenida Badibacite. Estamos aqui no meio, no bairro Santos Dumont. Tempo fechado, então, cuidado. Olha só, até a imagem agora vai ser difícil realmente porque a água está batendo aí na nossa câmera. De volta aqui para o estúdio, a gente continua com as notícias da nossa semana. Motoristas reclamam que em alguns pontos as obras da BR-153 no trecho de Rio Preto, a José Bonifácio estão paralisadas. A Joyce Cremonese vai falar com a gente a respeito disso porque a cobrança do pedágio também foi paralisada ou não? Só as obras, hein, Joyce? Bom dia para você. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Adivinha? A cobrança, né, na verdade, do pedágio continua, viu? 940 para todo mundo que tem que passar ali pelo pedágio em José Bonifácio. E nós recebemos, então, essa denúncia aí do seu Ivan que ele mesmo, como cidadão, entrou em contato com a empresa Triunfo Transbrasiliana pedindo explicações, enviou fotos, né? E o que ele notou, Sandro? O mesmo que a gente. Percorrendo aqui os trechos, né, nós estamos exatamente no viaduto que dá acesso a Jaci Mirassol. Então, daqui onde o Silvinho está mostrando é o sentido para José Bonifácio. A gente vê um pedacinho de asfalto, né, nessa duplicação e depois, meu amigo, é só terrão mesmo e não tem mais nada. Próximo ao pedágio ali de José Bonifácio, que daqui até lá dá mais ou menos, Sandro, uns 9 a 10 quilômetros, a gente encontrou uma equipe que está pintando um viaduto como esse em que nós estamos, na verdade, é um retorno, e uma outra equipe no mesmo trecho com um caminhão, ali dois no máximo, parece que tirando pedregulho, né, materiais ali do que parece que pode ser usado para fazer aí o asfalto. Foi só. Ali a gente encontrou mais ou menos umas 20 pessoas, não tinha mais que isso e agora a gente vê aqui esses funcionários que não são da obra, mas que estão cortando o mato, que não tem nada a ver com a questão da obra. Então, realmente, né, a gente vê que o trecho está desse jeito, mato, né, em alguns pontos o mato já crescendo, em alguns pontos bastante água, né, por conta que eles fazem a questão da própria contenção por conta da chuva e está tudo parado, né, Sandro? Inclusive, até José Bonifácio, que nós fomos até lá à cidade, não tem nenhum trecho, por exemplo, de Pareciga, que indica também que o pessoal está ali fazendo as obras, né, fazendo toda essa questão e o seu Ivan entrou em contato com a empresa que respondeu pra ele que as obras estão correndo normalmente e que está dentro do prazo que termina em fevereiro de 2025 e nós também entramos em contato com a empresa, né, pra saber por que que está parado, né, e eles responderam o seguinte, Sandro, que as obras de duplicação no total de Badibacite até José Bonifácio são quase 25 quilômetros e que pelo menos 10 quilômetros já foram entregues dessa duplicação e que 75% dessa obra já está concluída e que o prazo então para entrega é de até 2025 e essa obra começou em abril de 2021. Agora, a grande resposta é por que está parado? Segundo a empresa, por conta do período chuvoso, equipes ficam impossibilitadas de realizarem seus trabalhos, uma vez que altos índices pluviométricos impactam diretamente no dia a dia e no avanço nas obras de infraestrutura. Vale ressaltar que a concessionária tem então prazo de entrega da duplicação até fevereiro de 2025. Então, segundo eles, esses mais de 10 quilômetros até José Bonifácio que ainda precisam, né, de toda a questão de infraestrutura para ser concluído vai ser entregue então até fevereiro de 2025. Por enquanto, por conta da chuva, viu Sandro? Tá parado. Ó, então, eu só espero que por conta da chuva não aumente nem o valor do pedágio, né, nem o que o pessoal vai cobrar aí, porque senão a coisa fica encarecendo demais, né, é difícil e o nosso telespectador tem todo direito, tem todo, fez certinho realmente de reclamar, de questionar, porque a gente paga em dobro, né, por estradas boas para a gente trafegar, porque é questão de segurança, é questão de menos danos nos nossos veículos, a gente já paga o IPVA, nós pagamos o IPVA, estamos pagando aí, tem gente que pagou parcelado, tem gente que não pagou ainda, tem gente que quitou, mas a gente paga no IPVA e ainda paga no pedágio, o que a gente quer é melhorias o mais rápido possível, agora é lógico, existe um cronograma aí, tomara que ele seja seguido e que o pessoal não fique sempre colocando, né, desculpa aí em cima da chuva, porque quando está o tempo bom, aí que tem que intensificar o número de profissionais, de trabalhadores lá e pode esperar porque a chuva vai chegar de novo aí, está chegando, aqui em Rio Preto, já chegou ou não, Joice, por enquanto está sol aí, mas está pertinho, deve estar a caminho aí do local, aí vai ficar mais difícil. Na verdade, a gente tem alguns pontos de chuva isolados, mas da minha esquerda aqui ó, o Silvinho já está mostrando que tem uma chuva vindo sim, aí para o sentido de São José do Rio Preto. Então, aí o pessoal para, aí o pessoal fala, nem vamos prosseguir. Bom, vamos ficar aguardando, acompanhando aí a finalização, o término dessas obras aí, tão importantes para a gente melhorar o tráfego de veículos e diminuir o número aí de acidentes. Obrigado, Joice, pelas informações e o telespectador pode sempre contar com a gente. você quer colocar um assunto em pauta aqui dentro do nosso jornalismo? Através do WhatsApp 1798127 8656 faça igual o nosso telespectador. Olha, dois homens foram presos por tráfico de drogas com mais de 94 quilos de maconha na rodovia Prefeito Jorge Bacildalver em Rancharia. Segundo a Polícia Rodoviária, durante fiscalização, os agentes encontraram no porta-malas de um carro 119 tabletes da droga. Olha só o trabalho dos policiais aí na retirada desses tabletes. O motorista de 26 anos e o passageiro de 20 foram presos em flagrante. Eles seguem presos à disposição da justiça e cada vez mais a gente vê jovens entrando no mundo do tráfico de drogas. Muitas vezes são contratados, nesse caso aí é quase que é claro, é claro que foram contratados, são mulas, chamadas mulas aí, servem para levar a droga, transportar e vão perder a juventude, porque esse tanto de droga aí, rapaz do céu, vão passar uma longa temporada na cadeia, 26, 20 anos agora atrás das grades. Poderiam, teriam opção de seguir o que é certo, porque tem muita gente que fala, não, eu segui nesse mundo porque estou em dificuldades, olha, se todo mundo que está passando por dificuldade, está com conta para pagar, fosse entrar no mundo do crime e ia faltar cadeia, né, então tem como sim, é que são pessoas cabeça fraca, vão na conversa dos outros, não, pode ir, não dá nada não, vai lá, transporta, você vai ganhar uma boa grana, aí o que acontece agora? Vão ficar atrás das grades, desgosto para a família, porque sempre tem uma família atrás, muitas vezes não está sabendo o que o pessoal está fazendo aí nas ruas e agora vão passar uma longa temporada atrás das grades. polícia cumprindo o papel dela, tirando de circulação esse tipo de gente, parabéns aos policiais aí, tá bom? Olha aí, em Arassatuba, um homem de 37 anos foi preso depois de agredir a mulher e ter um surto quando foi abordado pela guarda municipal, ele chegou a dar uma cabeçada em um guarda, o Lucas Piccolo está aqui na nossa janela da notícia e tem todos os detalhes desse caso que aconteceu durante a madrugada, foi isso Lucas, bom dia. Bom dia para você Sandro, bom dia a todos, esse homem foi preso na zona sul da cidade enquanto ele caminhava em uma praça de Arassatuba junto com a mulher, ele estaria andando com ela quando ele começou a discutir com a mulher e em certo momento dessa discussão ele começou a agredi-la e arremessou uma bicicleta sobre ela, depois disso ele ainda acertou ela com um soco nas costas, enquanto essa agressão estava acontecendo uma viatura da guarda civil municipal passou pelo local os agentes identificaram a agressão e foram separar a briga esse homem deu um verdadeiro xilique começou a espernear teve que ser contido os guardas tiveram dificuldade para conter esse homem durante esse trabalho para separar a briga ele continuou agredindo a mulher agrediu os guardas inclusive acertou uma cabeçada na boca de um dos agentes essa cabeçada causou um ferimento na boca do agente depois disso ele foi levado até a delegacia dentro do carro ali da viatura ele também continuou xingando e agredindo os policiais ele foi preso em flagrante e a mulher ainda depois registrou um boletim de ocorrência contra esse homem vamos ver quanto tempo ele vai permanecer detido porque tem que avaliar muito bem a soltura dessa pessoa porque está colocando em risco uma mulher e está colocando em risco também a força de segurança os guardas municipais o absurdo está nervoso nele dá um calmante para o sujeito dá um suco de maracujá duplo para ele para ver se acalma e pensa na vida porque é covarde deu soco nas costas da mulher olha tacou bicicleta deu cabeçada no guarda que coisa absurda está com raiva da vida quero ver se o sujeito se dá uma cabeçada na parede não vai querer bater nos outros agredir os outros que estão fazendo seu serviço absurdo uma coisa dessa tem que avaliar realmente se esse sujeito pode estar logo nas ruas vamos lá vamos torcer para que isso não aconteça que tem que ter uma avaliação psicológica para saber se o sujeito está bom da cabeça muito obrigado Lucas pelas informações daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias da nossa região deixa eu te dar um recadinho especial estou aqui com o Alisson tudo bem Alisson vamos falar da Raiflex olha você passou o final de semana Alisson a pessoa não dormiu bem deitou revirou e segunda-feira está mais cansado do que estava na sexta-feira a solução está aqui para vocês de todas as idades atenção meu amigo minha amiga aposentados pessoal da terceira idade colchão Raiflex é tecnologia de primeira exatamente imagine um colchão com nove tecnologias que quando você deita ele cuida do que você tem de mais precioso que é a sua saúde oito horas por noite e esse colchão Sandro ele traz uma tecnologia inédita que é exclusiva da Raiflex que é o Power Chip é por isso que nós falamos que o colchão da Raiflex é o primeiro e único colchão 100% tecnológico do Brasil é por isso que a senhora vai ligar agora no 0800 5910938 o senhor e a senhora que está em casa anota esse telefone 0800 5910938 vai ter um atendente que vai te atender com todo carinho e tirar todas as suas dúvidas você que vem andando com dor nas costas dor nas pernas formigamentos reumatismo artrite artrose sabe essas dores vai dormir cansado sabe Sandro acorda cansado mais ainda mal humorado tem um dia improdutivo olha aqui o que esse colchão vai fazer por você você tem o controle remoto você aperta o botãozinho tá sentindo aí Sandro são oito motores que ele vibra faz uma vibromassagem relaxa a musculatura induz o sono profundo e além disso Sandro ele tem umas pastilhas aqui que tem efeito analgésico entendi ele trabalha com a água corporal trabalha a questão de acidez do corpo você sabe Sandro que quanto mais ácido tá o nosso corpo mais a gente adoece poxa pois é esse colchão aqui enquanto você tá dormindo ele vai alcalinizando que é o contrário de ácido vai alcalinizando o seu corpo e vai trabalhando a sua saúde ele vai prevenir e combater um número enorme de enfermidades porque ajuda o teu corpo a ficar no estado o que? a questão do sistema imunológico vai controlando a saúde 0800-591-0938 é o telefone do bem-estar da saúde e da qualidade de vida pra você conhecer sobre esse colchão nós vamos até a sua casa a gente leva uma miniatura viu Sandro sem compromisso também exatamente sem compromisso você vai saber que nós temos inclusive parcelinhas baixinhas porque nosso colchão ele vai direto da fábrica ao consumidor no sistema de logística inteligente viu sem intermediário é por isso que a gente consegue atender aí até a senhora o senhor que ganha salário mínimo aposentado a gente tem sistemas de pagamentos pra você liga agora 0800-591-0938 anote o telefone 0800-591-0938 HiFlex o seu colchão inteligente tecnologia pura valeu Alisson obrigado viu até a próxima vamos dando sequência aqui com o programa daqui a pouquinho atenção hein atenção você que está ligadinho com a gente daqui a pouquinho motoristas da BR daqui a pouquinho da BR eu já chamei agora nós vamos com o WhatsApp é o WhatsApp você que está aí ligadinho com a gente vamos lá participe agora 179812786 56 mande as uma mensagem vamos lá Beto Souza de Penápolis bom dia Sandro manda um abraço pra minha mãe Catarina de Penápolis que está ligadinha em você dona Catarina abraço quebra costela aí na senhora Silvio Mazzaro de Presidente Prudente bom dia Sandro uma ótima semana abençoada pra você assiste seu programa todos os dias lá em Presidente Prudente valeu Silvião Joel Borges de Rio Preto é o Joel do Dom Lafayette manda um abraço pra minha mamãe Antônia que não perde um programa assim olha só dona Antônia manda pra minha esposa Lucy meu filho Joaquim também dona Antônia toda a família do Joel um abraço quebra costela muito obrigado pela companhia viu vamos lá pra próxima Cléo de Rio Preto do problema ou então atenção atenção vizinho aí da dona Cléo promove a limpeza rápida se não nós vamos mostrar aqui a fiscalização da prefeitura vai aí tá bom vamos lá então continue mandando a sua mensagem 11 horas 35 minutos ainda hoje aqui no primeiro impacto interior uma mulher foi morta a tiros em Aracatuba o corpo dela foi encontrado em um terreno daqui a pouquinho todas as informações para vocês até já estamos de volta com o primeiro impacto interior agora 11 horas 38 minutos uma mulher foi morta a tiros em Aracatuba o corpo dela foi encontrado em um terreno a gente vai falar sobre isso agora o repórter Lucas Piccolo tem todas as informações para a gente Lucas Sandro o caso aconteceu no bairro São José a polícia militar recebeu um comunicado de que havia o corpo de um homem nesse terreno que fica localizado na avenida Água Funda do lado do estacionamento de ônibus da Tua que é o transporte urbano de Aracatuba a polícia militar foi até o local chegando lá eles não encontraram o corpo desse homem mas encontraram o corpo de outra vítima o local foi isolado e a perícia foi acionada essa mulher essa vítima foi identificada ela se chamava Magda Carvalho do Santos Bispo tinha 34 anos de idade e segundo um familiar que foi até o local do crime depois da ocorrência ela estaria morando em Guararapes teria se mudado recentemente aqui para a cidade de Aracatuba onde infelizmente acabou sendo morta Sandro Lucas a polícia divulgou aí a possível motivação já tem suspeitos essa vítima que teria tentado se defender desses disparos Sandro esse caso segue sendo investigado ainda levanta muitas dúvidas mas a polícia acredita sim que essa vítima de 34 anos teria tentado se defender fugir desses disparos isso porque segundo o delegado do caso que esteve ali no momento da realização da perícia ela foi encontrada com ferimentos nas mãos e também na região do rosto além disso cápsulas de munições foram encontradas um boné e um óculos escuro também todos esses itens foram apreendidos seguem sendo apurados e a polícia também acredita que esses itens possam ter feito parte do momento da cena do crime esse caso segue sendo investigado nenhum suspeito ainda foi preso pelo crime o corpo da vítima de 34 anos foi encaminhado ao instituto médico legal onde passaria por exame necroscópico Sandro a gente vai continuar acompanhando aí o trabalho da polícia de investigação você viu aí que as informações por enquanto são poucas só mais o fato dela ter sido encontrada já foi identificada mas agora possivelmente familiares devem ser ouvidos amigos aí para saber qual a motivação se é passional envolvimento com alguma dívida por conta aí do envolvimento com o consumo de material ilícito a gente não sabe ainda informações ainda muito precoces somente aí que foi encontrado o corpo a gente sempre lamenta a gente vai continuar acompanhando essa apuração aí mas nenhum nenhuma hipótese é descartada pela polícia tá bom Lucas qualquer novidade a respeito desse caso é só trazer pra gente aqui no primeiro impacto interior tá bom infelizmente a violência está por todos os cantos né hoje é difícil saber qual é a motivação e as pessoas ainda encontram motivos para tirar a vida das outras infelizmente esse é o ser humano né e olha uma mulher que foi agredida e mantida em cárcere privado pelo namorado pediu ajuda durante atendimento médico em Lucélia o homem acabou sendo preso em flagrante nós vamos ao vivo com a Jéssica Tábuas que tem todas as informações a respeito desse caso Jéssica o namorado falou a mulher que tinha ela tinha caído no banheiro é isso qual foi essa explicação para o pessoal que estava prestando atendimento para ela só que na realidade ele tinha batido nela é isso é Sandro essa mulher ela foi levada para a Santa Casa de Lucélia cheia de hematomas pelo corpo e ela estava acompanhada desse namorado que chegou ali no local dizendo olha ela caiu no banheiro por isso que ela está toda machucada e essa mulher acabou confirmando essa história mas no momento que ela foi levada para uma sala reservada e ela se sentiu segura ali com os médicos ela disse a verdade que ela foi agredida durante a noite toda pelo namorado que estava ali do lado de fora então ela disse que passou a noite toda sendo agredida sendo espancada levou socos levou chutes esse homem teria tentado enforcá-la inclusive a manteu em cárcere privado durante toda a madrugada e aí como ele tirou o celular dela ela ficou incomunicável e trancada ali dentro do quarto ela começou a sentir muitas dores imagine só você sendo espancada e tendo que ficar com aquela dor toda nesse momento durante a madrugada ela começou a gritar pelo amor de Deus para que esse namorado levasse ela então para o hospital porque ela estava sentindo bastante dor e não sabia se aguentar ele então com muito custo disse que ia levá-la né no hospital mas desde que ela mentisse não contasse a história verdadeira então por isso que ele levou ela ali para Santa Casa e já chegou dizendo que ela tinha caído no banheiro então ele inventou essa história e ela confirmou porque ele ameaçou de morte ele disse que se você contar a história verdadeira eu te mato então você imagina essa mulher apreensiva com medo né desse louco poder matar ela inclusive ela acabou confirmando a história de que tinha caído no banheiro mas ela ficou segura Sandro quando ela foi levada para longe desse homem ali dentro do hospital estava ali com os médicos e aí ela acabou confirmando toda a história por conta disso a equipe médica chamou claro a polícia que fez a prisão em flagrante desse homem já levou ele diretamente para a delegacia agora ele está à disposição da justiça e claro vai responder por esses crimes e a justiça aí tem que oferecer segurança para essa mulher tem que avaliar muito bem tem que manter esse sujeito preso porque você ouviu no relato da Jéssica o sujeito falou que ia matá-la então tem que proteger oferecendo vários recursos existentes porque o sujeito pode voltar para terminar o que prometeu e ela foi muito corajosa e teve um gesto certeiro de denunciar porque se não denuncia se entra naquela mentira pode ter certeza as agressões iam continuar e o pior poderia acontecer com ela então agora é com a justiça realmente para colocar esse sujeito esse covarde atrás das grades por muito tempo muito obrigado Jéssica pelas informações vamos mudar agora de assunto porque as aulas voltaram todo mundo aliás o ano já começou depois do carnaval e as aulas voltaram e é muito importante que os pais ou responsáveis verifiquem as condições do transporte escolar muito importante isso até porque quem faz o transporte escolar está levando o nosso maior bem que são os nossos filhos netos o Rafael Rodrigues está ao vivo com a gente aqui na nossa janela da notícia e traz todos os detalhes a respeito desse cuidado que os pais tem que ter até porque os pais tem um poder muito grande de fiscalização também é lógico existem os órgãos fiscalizadores mas na existência da falta de autorização os pais também tem que levar ao conhecimento das autoridades né Rafa bom dia bom dia Sandro bom dia para todo mundo que está acompanhando o nosso primeiro impacto interior exatamente como você bem disse o DETRAN Departamento Estadual de Trânsito criou aí uma cartilha de recomendações para que os pais auxiliem na fiscalização como você bem disse muitos pais dependem aí do transporte escolar seja ele público seja ele privado até mesmo por contratar algum motorista particular né para se ter uma ideia Sandra aqui no estado de São Paulo são mais de 25 mil veículos que compõem a frota aí de transporte escolar eu estou aqui com o comandante operacional de trânsito GCM André Luiz Barbosa e ele vai passar recomendações para que os pais possam fazer esse trabalho aí auxiliando na fiscalização por parte do poder público né Sandro boa tarde André bom dia bom dia Rafael sim os pais ao efetuar a contratação do serviço de transporte escolar eles precisam observar algumas exigências da legislação de trânsito referente ao veículo bem como alguns requisitos que são necessários para o condutor desse veículo nós estamos aqui com um veículo de transporte escolar onde a gente vai apresentar essas exigências e esses requisitos definidos pela legislação se você observar para que esse veículo possa trabalhar com transporte escolar ele precisa de uma autorização a ATE essa autorização é expedida pelo departamento estadual de trânsito e o que ele tem que observar ele tem que observar nessa autorização que ela sempre tem que estar fixada no painel do veículo ou sobre o para-brisa então dentro dessa autorização ele pode observar que vai estar a placa do veículo marca modelo também a validade porque essa licença a cada seis meses esse veículo precisa passar por uma inspeção para ver como estão os equipamentos obrigatórios e outros tipos de requisitos para a segurança então os pais podem observar essa autorização ver se realmente aquele veículo que vai transportar seu filho é aquele que está autorizado pela autorização e tem a questão das lanternas ali e das placas também né André? também é um ponto importante que ele precisa observar é se essa placa ela está licenciada na categoria aluguel nesse caso esse veículo que está como demonstração aqui ele está com a placa particular porque é da prefeitura municipal então como é de pessoa jurídica pode ser utilizada a placa particular mas a pessoa física o transporte particular é necessário que ele tenha a placa na categoria aluguel onde as letras e os números são da cor vermelha outra coisa importante que os pais podem visualizar é na questão da faixa a legislação exige que esse veículo tenha uma faixa horizontal nós podemos observar esse veículo e essa faixa ela seja de cor amarela ela tem que estar em ambos os lados as laterais do veículo bem como na parte traseira importante também que ela tem que ter a legenda escolar nesse caso de veículo porém se o veículo ele for de cor a cor predominante for amarela aí inverte essa faixa ela pode ser de cor preta ah sim vamos entrar aqui no ônibus André para a gente poder mostrar aqui dentro também vou pedir para o Fernando acompanhar a nossa equipe e mostrar como é que o ônibus também tem que estar equipado aqui dentro muito importante a questão do cinto de segurança em todos os bancos sim importantíssimo que os pais observem se esse veículo ele tem o cinto de segurança que é obrigatório cada banco para que ele possa garantir a segurança para o seu filho tem os extintores também né André sim os extintores no caso de veículo de transporte escolar ou de passageiros é obrigatório o uso do extintor a legislação define que tem que ser de 4 kg e a classe dele tem que ser A, B e C e um equipamento que aliás muita gente não conhece é o tacógrafo queria até que o Fernando entrasse aqui dentro um pouquinho do ônibus para poder mostrar para o pessoal de casa e tirar essa dúvida você pode apontar lá André e explicar a importância desse equipamento ele que controla a velocidade do ônibus de certa forma né isso esse daqui é o tacógrafo então o transporte escolar é obrigatório ter esse equipamento porque ele é um medidor de velocidade inalterável né para poder controlar a velocidade desse veículo uma fiscalização ver se ele está seguindo a velocidade né compatível com a legislação exige para garantir a segurança Ô Rafa Perfeito vamos sair aqui porque o nosso apresentador quer fazer uma pergunta quero fazer e você me ajuda para a gente poder responder pode falar com relação a pessoa que conduz o veículo tem que ter um treinamento especial esse certificado tem que constar também ali estar disponível para os pais saberem os pais podem exigir isso daí e veículos vans esse daí o micro-ônibus tem que ter é obrigatório ter um tipo um monitor para conduzir os estudantes na saída ou na entrada ó duas perguntas ele fez vamos responder a primeira a primeira pergunta né o condutor do transporte escolar ele precisa de um curso de uma especialização para poder conduzir e fazer o transporte escolar sim ele precisa ele tem que ser maior de 21 anos de idade também ele tem que estar habilitado na categoria D ele precisa de um curso específico que é o chamado CETE que é o curso específico de transporte escolar e a segunda pergunta do Sandro a gente até estava debatendo aqui antes né é necessário a presença é necessária a presença do monitor aqui junto do motorista sim é necessário na verdade obrigatório porque isso é definido pelo estatuto da criança adolescente que essa criança até 12 anos de idade ela tem que ser acompanhada por um monitor e também só para a gente finalizar o pai ou responsável que encontrar alguma irregularidade de como é que ele deve proceder para fazer essa denúncia assim como nós apresentamos se ele constatar alguma irregularidade falta da faixa a placa na categoria aluguel se ele está sem essa autorização de transporte escolar ele pode fazer contato com o órgão de trânsito solicitando uma fiscalização beleza muito obrigado é com você então Sandro espero que a gente tenha sanado todas as dúvidas de todos os pais e responsáveis que estão acompanhando o nosso primeiro impacto interior é e é um tema muito importante realmente porque como eu disse são pessoas que estão sendo transportadas menores crianças muitas vezes nosso maior bem então a gente tem que ficar de olho realmente muito obrigado Rafa pelas informações olha um homem de 48 anos foi preso ontem em flagrante com 27 cavalos em situação de maus tratos que seriam abatidos ilegalmente para o consumo humano no Paraguai a ação foi feita pela polícia civil em Aralmoreira Mato Grosso do Sul os animais foram comprados em Potirendaba por 300 reais cada um totalizando 8.100 reais de acordo com a polícia civil o suspeito já era alvo de investigação e estava sendo monitorado ele foi detido transportando os cavalos e disse que fazia em média quatro viagens desta modalidade por mês a ocorrência foi apresentada na delegacia de Ponta Porã e o inquérito vai ser instaurado para apurar o caso a carne dos animais olha só depois que eu fiquei sabendo vou ser sincero com vocês depois eu vou reavaliar até a minha alimentação é sério mesmo a carne dos animais seria destinada para a produção de mortadela salsicha e outros embutidos se eu te chamar para comer um cachorro quente agora Deus me livre olha eu estou sinceramente isso daí me embrulhou o estômago Deus saber uma coisa dessa ah tudo bem muitas vezes a gente fala mas você come vai comer picanha qual é a diferença da carne de vaca carne de boi para carne de cavalo mas a gente é questão nossa da cabeça mas nessa questão aí envolve também os maus tratos isso daí serve para a gente reavaliar também refletir a respeito dessa situação toda tem muita gente que já está entrando no vegetarianismo no veganismo para poupar os animais realmente é para a gente que come carne animal refletir a respeito disso também muito bem vamos dando sequência aqui com o programa olha uma dica especial estou revendo uma grande amiga minha tudo bom Sandro tudo bem como é que você está tudo ótimo seja bem vindo muito obrigada nossa nova casa e olha um recadinho muito especial estou muito feliz por falar da La Plus uma empresa que realmente trata com tanto carinho quem está precisando Gil e aquele recado que a gente sempre falava para você comprou um veículo está pagando por três você fez o financiamento não leu aquelas letras minúsculas na hora de querer o seu bem fechou mas está pagando muitos juros embutidos e aí o que fazer a La Plus tem como rever isso tem como rever isso e olha a gente não quer mais que você fique pagando juros abusivos é isso mesmo porque como o Sandro disse a gente quando faz o financiamento seja de veículo veículo seja carro moto caminhão van para o seu passeio ou para o seu trabalho a gente sabe que a gente vai pagar juros na verdade o que não pode são os juros abusivos aqueles juros sobre juros que infelizmente acontecem mais de 90% dos contratos de financiamento de automóveis de veículos mas a La Plus consultoria está aqui para te ajudar você vai sim sair dessa situação vai parar de pagar os juros abusivos sabe por quê? com a ajuda da La Plus consultoria dá para reduzir inclusive o valor das parcelas em até 70% 70% imagina só você voltar a pagar o que é justo e 70% a menos por mês às vezes você está com uma dificuldade para pagar parcela mensal justamente porque você está pagando a mais do que deveria mas a La Plus consultoria vai quebrar mesmo esses juros abusivos para você de uma forma justa e sabe o que é legal Sandro? dá para ligar fazer aquela análise gratuita para você ver como realmente vale a pena e só lembrando você meu amigo e minha amiga que está com busca e apreensão do seu veículo não entrega o veículo para o banco sem antes falar com a La Plus consultoria a gente vai te ajudar para que você não perca o seu veículo e ainda às vezes você entrega o seu veículo achando que está se livrando da dívida e não está não vai continuar devendo para o banco então tem que ligar conversar com a nossa equipe e sair quebrar esses juros abusivos né Sandro? é que a gente não tem o conhecimento e a La Plus é composta por pessoas entendidas no assunto entrega nas mãos deles e eles resolvem isso daí serve para todos os veículos até moto, caminhão se financiou tudo, tudo trabalho, passeio o veículo é seu financiado fala com a La Plus você vai ver que você vai pagar menos vai pagar o que realmente é justo é isso mesmo ligue agora mesmo 0800 878 8128 e faça uma avaliação gratuita 0800 878 8128 La Plus consultoria em defesa do consumidor Gil muito obrigado até a próxima tudo de bom tchau vamos lá vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto interior mensagens lógico você que está aí participando com a gente através do WhatsApp Ana Maria de Rio Preto bom dia Sandro e equipe do SBT assiste seu programa todos os dias você como sempre um profissional excelente muito obrigado que Deus esteja sempre te abençoando com muita saúde a todos uma abençoada semana obrigado Ana Maria Maria agora bom dia Sandro assiste todos os dias seu programa você é um excelente jornalista parabéns obrigado Maria isso aí só motiva a gente a dar sequência na nossa profissão Maíra Costa oi bom dia Sandro tudo bem meu nome é Maíra Costa sou de Votuporanga passando para desejar uma ótima semana abençoada para todos mando um beijo para minha mãe Diva ela está com dengue mas estamos aqui firmes e fortes vendo a programação boa recuperação para a mamãe da Maíra o Maíra e vamos lá gente cuidado com a dengue tem um monte de gente doente um abraço para o pessoal de Votuporanga de Meia do bairro Romano Calil bom dia Sandro Pires olha a repórter Larissa Cruz veio aqui e fez a reportagem desse lote que da prefeitura que é tudo em frente de casa no quarteirão inteiro no bairro Romano Calil só que até agora não apareceu ninguém nem para tirar o mato nem para iluminação já achamos dois escorpiões aqui tentando entrar na minha casa precisava dar um jeito nisso aqui não sabemos o que fazer Odimeia vamos voltar aí vamos mostrar de novo enquanto o pessoal não tomar vergonha na cara e tirar esse mato e fazer a limpeza a gente vai ficar aqui é uma pedra no sapato das autoridades esse é o nosso papel de mostrar problemas e buscar uma solução valeu Odimeia Rodrigo de Presidente Prudente ótima semana a todos que Deus abençoe sempre vocês peço ajuda para cobrar a prefeitura de Presidente Prudente o parque ecológico Nelson Bugalho está cheio de mato alto manda uma equipe no local para conferir por favor vamos lá vou pedir para a minha equipe ir lá fazer imagens mandar aqui para a gente para a gente cobrar aí ó pelo amor de Deus hein gente aqui é uma passarela mas ó o mato alto pode sair bicho daí né vamos ver tudo que precisa ser feito nesse parque ecológico tá bom Rodrigo obrigado pela sua companhia a gente vai dando sequência 11h59 daqui a pouquinho autoridades intensificam a necessidade de vacinação contra a raiva em Rio Preto desde o começo do ano dois morcegos infectados foram identificados na cidade daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto até já de volta com o primeiro impacto interior agora meio dia dois minutos obrigado por você estar aqui com a gente no SBT interior daqui a pouquinho a gente vai trazer mais notícias tudo que está acontecendo na nossa região está aqui no nosso programa viu eu tenho um recadinho especial para você que está juntinho com a gente presta muita atenção você já baixou o aplicativo meu rondom vale muito a pena viu essa novidade incrível do supermercado rondom vai facilitar muito o seu dia a dia o aplicativo meu rondom vai trazer muita praticidade para você com o aplicativo você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser conferir todas as ofertas tudo de bom descontos especiais promoções que estão rolando nas lojas além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados rondom e o principal fazer as suas compras online ufa é muita coisa né e o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão o aplicativo meu rondom já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store é fácil prático rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade então não perca tempo baixe já o aplicativo meu rondom e garanta todas essas vantagens tudo de bom no rondom olha vamos dando sequência aqui com as nossas notícias a Guarda Civil Municipal de Rio Preto foi chamada para atender a uma ocorrência de confusão generalizada em um serve festas na zona norte da cidade só que quando a viatura chegou encontrou várias pessoas em luta corporal já por isso foi necessário o uso de gás de pimenta quando a briga já estava praticamente contida um dos envolvidos começou a xingar os guardas e deu um soco na cabeça de um dos GCMs ele ainda fez ameaças e precisou ser algemado por conta da situação o suspeito e o guarda passaram por atendimento médico e o guarda foi orientado na central de flagrantes sobre o prazo para oferecer representação criminal contra o agressor imagina só né serve fest o pessoal tá lá aí sai da realidade né e aí só potencializa de repente a agressividade das pessoas tomara que o pessoal refresca a mente aí e saiba respeitar as outras pessoas eu não sei pessoal arruma tem gente que sai de casa só para arrumar confusão infelizmente e olha um homem morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente ocorrido ontem na vicinal que liga Ouro Oeste a Indiaporã por motivos ainda a serem investigados os dois veículos bateram de frente o casal que estava em um dos carros foi socorrido e encaminhado a Santa Casa de Fernandópolis onde permanece internado o ocupante do outro carro um homem de 29 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente acidente gravíssimo como a gente vê aí nas imagens olha só como é que ficou o estado do carro infelizmente hein gente cuidado as estradas são perigo principalmente por exemplo dias como hoje né tá chovendo pista molhada isso daí só intensifica realmente o risco então muito cuidado e olha vamos falar agora de raiva animal desde o começo do ano dois morcegos com raiva foram identificados em São José do Rio Preto isso daí intensifica a necessidade da vacinação contra a raiva por isso nós vamos abrir a nossa janela da notícia Joyce Cremonese traz todas as informações pra gente principalmente com relação a vacinação na nossa região como é que ela está hein Joyce olha só Sandro segundo né a vigilância epidemiológica estadual né até o momento foram aplicadas mais de 820 mil doses da vacina antirrábica em todo o estado de São Paulo só em São José do Rio Preto foram 36 mil e 800 na região de Presidente Prudente 11 mil e 200 e na região de Aracatuba 9 mil e 800 doses da vacina foram aplicadas em cães e gatos o que vale a pena a gente ressaltar né os proprietários aí quem tem um cãozinho e um gatinho em casa essa vacina ela precisa ser aplicada todo ano pelo menos uma vez ao ano então você precisa levar o seu gatinho ou cãozinho pra receber essa vacina e o porquê esse ano né a gente já tá ali em alerta né porque durante todo o ano passado somente dois morcegos então com a raiva foram identificados e já neste ano os primeiros meses já foram encontrados dois morcegos então isso chama a atenção e por isso então a vigilância epidemiológica tem feito aí né ações né pra conseguir conscientizar a população como por exemplo no fim de semana né a vigilância epidemiológica de São José do Rio Preto realizou uma ação no bairro Santa Ana ali pra que as pessoas pudessem levar os seus animaizinhos pra receber aí essa dose outras ações durante todo o ano serão realizadas quem tiver muita dificuldade casos extremos ah eu tenho cinco cães e mais cinco gatos eu não consigo levar eles pra receber essa vacina é só entrar em contato com a vigilância epidemiológica da sua cidade eles com certeza vão dar um jeitinho ali pra te ajudar e conseguir imunizar aí os bichinhos né vale ressaltar a questão dos sintomas Sandro muitas vezes as pessoas ficam confusas né não consegue ali identificar se o bichinho está mesmo com a raiva por isso é importante então entrar em contato com o centro de zoonoses ou vigilância epidemiológica algum dos sintomas o bichinho por exemplo ele começa a ficar mais acuado porque ele não gosta muito da luz a claridade na verdade ela ofusca o animalzinho que está contaminado aí com a raiva então ele fica mais recluso em alguns casos ele começa sim a babar e também tem a questão da agressividade que também é um dos sintomas em caso de dúvidas então é importante toda a população buscar aí mais informações e claro cuidar aí dos nossos amiguinhos que trazem tanta alegria pra gente né Sandro com certeza é a tutela consciente tem gente que tem um animalzinho de estimação mas acha que é um brinquedo não tem a consciência que eles são seres vivos e tem que ter um acompanhamento veterinário tem que ter uma alimentação saudável e também tem que participar aí dos programas de vacinação e quem encontrar um animal ou tiver sintomas dos cães procurar o serviço aí de saúde animal ou então encontrar também um morcego caído né ou se debatendo é importante comunicar as autoridades porque eles são um termômetro aí digamos assim né eles acendem o sinal de alerta realmente com relação a essa vacina inclusive a gente tem uma entrevista aí enviada pelo serviço de saúde um veterinário roda aí pra gente os sinais assim eles acabam às vezes um pouco confundindo né é importante tocar nesse assunto mas geralmente é aquilo que o pessoal fala mesmo do animal começar a ter salivação excessiva ele começa a ter ele tem uma sensibilidade maior à iluminação ele começa a ficar mais isolado mais quieto depois começa a ficar mais agressivo mas isso é muito inespecífico né se a pessoa tiver em dúvida a gente pede o que às vezes de repente tentar entrar em contato com nós pra que a gente possa de repente estar avaliando esse animal e olhando e observando ele mesmo pra ver se há o desenvolvimento maior dos sinais tá certo tá aí a orientação muito importante pra quem tá em casa aí ficar atento principalmente que o pessoal que mora perto de área rural né e aqui em São José do Rio Preto tem muitos lados assim aí onde tem morcego até mesmo em qualquer casa pode aparecer tem que tomar cuidado porque morcego que vai lá passar a raiva pro cãozinho ou né pro felino também então cuidado muito obrigado Joyce pelas informações uma ótima tarde pra você viu olha um caminhão tombou na rodovia Raposo Tavares próximo à base da polícia rodoviária em Presidente Prudente nós temos as imagens aí enviadas por telespectadores o acidente foi na manhã de domingo e o veículo ainda segue no local segundo informações o corpo de bombeiros disse que foi acionado pra socorrer o motorista que estava preso nas ferragens ele foi levado ao hospital regional de Prudente o estado de saúde não foi informado o local segue sinalizado e a polícia rodoviária pede atenção dos motoristas neste trecho olha só como é que será que será que teve uma uma a quebra de um dos pneus lá dos eixos né pra que o veículo tombasse dessa forma né porque é um veículo bastante pesado olha só é um parece até um treminhão né uma uma carretona grande mas tudo já segue aí acompanhado aí pela pela concessionária e também pelo corpo de bombeiros muito bem e olha atenção hein porque a gente aqui fala sobre oportunidade também será realizado amanhã em 20 estados do país uma maratona de vagas pelo CEE que é a maior ONG de inclusão e empregabilidade jovem da América Latina o Rafael Rodrigues já está aqui com a gente para trazer todas as informações é oportunidade para muitos jovens que estão aí estudantes que estão acompanhando o primeiro impacto quantas vagas disponíveis no geral hein Rafa é isso mesmo Sandro como você bem disse né agora é hora de falar de oportunidade oportunidade de inclusão no mercado de trabalho Sandro são mais de 60 mil vagas no geral vagas aí de estágios né são em todas as unidades do CEE né elas também vão funcionar Sandro em horário especial às 9 da manhã começam as inscrições e se estende até às 3 da tarde vou falar o endereço do CEE Sandro das 3 principais cidades aqui da nossa região e depois eu passo o portal para que todo mundo possa entrar e procurar ali se tem uma mais próxima da sua casa para poder fazer a inscrição e participar desse programa aí ó em Aracatuba o CEE fica na rua Maurício Denassal 1191 no bairro Santana em Presidente Prudente o CEE fica na rua Francisco Gomes número 75 sala 705 bairro Jardim Paulistano em São José do Rio Preto fica na avenida Romeu Strassi 325 sala 403 Vila Cinebalde aí você não teve tempo aí de prestar atenção no nosso GCzinho que apareceu aqui embaixo com todo o endereço pega o seu celular tira uma foto porque agora eu vou falar o site para você se inscrever no programa Maratona de Vagas do CEE ou procurar ali o endereço mais próximo da sua cidade lá no portal ponto CEE C de cebola I de igreja duas letras E ponto org ponto BR barra maratona tracinho de tracinho vagas está aparecendo aqui embaixo para o pessoal de casa não perder essa oportunidade Sandro e quem sabe preencher uma dessas 60 mil vagas minha mãe sempre dizia Sandro você precisa de apenas uma vaga então se são 60 mil corre atrás vai lá faça sua inscrição participe desse programa aí desse mutirão do CEE a Maratona de Vagas e quem sabe você já inicia esse ano todo mundo fala que o ano começa depois do carnaval inicia esse ano com o seu estágio garantido e melhor ainda né Sandro se for remunerado com certeza é principal mas é oportunidade o estágio eu já fui estagiário você foi estagiário também o Rafa já foi também né foi a maioria das pessoas já foi estagiário é a porta de entrada para o mercado de trabalho né então vale muito a pena valeu Rafa com V de Viola para você um abraço e boa tarde com B de Bola é e olha vamos lá com as mensagens daqui a pouquinho tem ela Mira com M de M Maluca não ela que falou aqui é Samira vamos lá com as mensagens vamos lá um pouquinho de mensagem Márcia Oliveira de Adolfo bom dia Sandro estão os ligadinhos do seu programa minha mãe Matilde não perde um sempre ligadinha fica focada não perde não pode nem falar com ela senão ela fica brava valeu dona Matilde Adriano Borjão Azevedo de Mirassol boa tarde Sandro Adriano de Mirassol você é excelente profissional obrigado peço atenção para intensificar policiamento nas áreas rurais de Mirassol com o intuito de melhorar a sensação de segurança de quem mora e tem propriedades rurais nessas localidades vamos falar sobre esse assunto um dia desse aqui falou Adriano obrigado viu sido de Presidente Prudente bom dia Sandro já pedi várias vezes e ninguém fala nada bueiro entupido muita terra na rua grama na esquina da minha casa por favor nos ajude Presidente Prudente ô Cido vamos pegar o endereço aí e vamos pedir para a Prefeitura e dar um jeito nisso daí tá bom vamos lá a gente está junto com a população Edson de Panorama bom dia Sandro aqui em Panorama tem um problema sério que a Prefeitura nunca resolve estamos todos indignados um asfalto mal feito e uma cratera enorme sem sinalização nos ajude pode gerar como consequência um acidente aí hein vamos lá vamos cobrar Prefeitura de Panorama no oeste do estado de São Paulo é o oeste né Panorama tá lá pra cima valeu meio dia 16 minutos tá chegando ela Mira a Filizola tudo bem Mira como é que você tá tudo bom SBT e você eu passo a faixa agora e vou almoçar ah é? é tem um amigo seu na cozinha hoje vai fazer um caldo de mandioca o Edivan opa Edivan vai fazer um caldo de mandioca pra gente olha grande russo com tudo que você imaginar eu conheci ele por chefe russo chefe russo então o russo tá aí vai fazer não o perfume que vai ficar essa televisão hoje ninguém vai aguentar porque tem calabresa tem bacon tem vida nossa tudo que eu precisava pra começar essa segunda viu? então tá bom amanhã 11 horas da manhã a gente volta fechadíssimo tchau gente boa segunda a gente volta